Sem mais demoras, para não também atrasar nossa programação, eu vou chamar o professor Matheus Passos. O professor Matheus, ele é um Global Data Protection Officer, seria mais ou menos um DPO, correto, professor? Ele é doutor em Direito Constitucional e membro de especialistas do European Data Protection Board. Não é pouca coisa, não. E o tema dele são as FACs, que se chama-se Frequent Ask the Questions, ou seja, as perguntas mais feitas para o LPD sobre o relatório de impacto e proteção de dados, que, repito, é uma fase da adaptação de empresas à LGPD, a qual não pode ser feita sem isso. Então, o doutor Matheus vai esclarecer para nós esse relatório que é importantíssimo e, sem ele, ninguém pode conseguir fazer uma boa adequação. Então, doutor Bateu, seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco e passo a palavra para o senhor. Ok, olá, olá, boa tarde a todos. Doutor Moisés, doutora Renata, muito obrigado pela oportunidade que o IBCTD está me dando aqui de falar sobre esse tema. Também, obviamente, quero aqui agradecer mais especificamente ao Leonardo Perceu, que entrou em contato comigo e fez o convite, também ao Marcos e ao Damião, aí, colegas, amigos de longa data já. E a ideia aqui, realmente, é trazer... Claro, também não posso deixar de parabenizá-los pela realização do evento, especialmente quando a gente está falando aí de direitos dos titulares, eu acredito que seja um ponto essencial quando estamos falando, claro, de proteção de dados, não podemos deixar de falar a respeito dos direitos dos titulares. E a ideia aqui, hoje, realmente, é falar e trazer um pouquinho aí sobre, como foi indicado, os facts da ANPD sobre o relatório de impacto e vincular essa questão do relatório de impacto ao tema central aqui do evento, que é o próprio exercício de direitos pelos titulares. Então, a primeira coisa aqui que eu gostaria de trazer, e eu estou aqui com as perguntas abertas, então eu quero pegar alguns pontos mais específicos. O primeiro deles, e que eu acho que é algo bastante interessante e bastante relevante, é o fato de que a gente tem efetivamente a ideia de que este relatório de impacto, que, como foi colocado na apresentação, é uma documentação, de uma maneira muito simples, claro, mas é uma documentação do controlador, é uma análise de risco, é um documento, né, para a análise de risco. Então, o primeiro ponto aqui que eu queria destacar, que eu acho bastante relevante e é algo que eu defendo já há alguns anos, no caso brasileiro mesmo, é o fato de que a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, deixou claro que o RIPD, a sigla do relatório de impacto à proteção de dados, vai ser feito ou deve ser feito naquelas situações em que o controlador, que é o agente de tratamento responsável por fazer o RPB, vislumbrar risco, autorrisco para os titulares. Então, eu acho que a primeira pergunta, como eu disse, eu quero aqui trazer alguns breves, fazer alguns, ter alguns brevíssimos comentários a algumas das respostas, quer dizer, a primeira pergunta é exatamente o que é o RIPD, e a ANPD coloca a documentação que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar alto risco. Agora, a frase não termina aí, e eu acho que esse é um ponto que todo agente de tratamento, no caso, o controlador, que é o responsável, precisa ter atenção. Qual é? O fato de que você tem aqui, em primeiro lugar, o próprio critério do alto risco, sem dúvida alguma, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, um pouquinho mais para frente, mas a frase continua também, indicando o quê? Que esses tratamentos que podem gerar alto risco, há garantia dos princípios gerais de proteção de dados, portanto, daqui a gente já tira uma conclusão, ou um entendimento, quer dizer, o controlador vai precisar olhar para a sua atividade de tratamento e verificar se ela gera esse problema, em termos de princípios, e fazendo um pequeníssimo parênteses antes de continuar, basicamente aqui a ideia é verificar se o privacy by design está sendo aplicado, esse é um outro ponto que, ao meu entender, a gente consegue vislumbrar o privacy by design sendo aplicado ou não quando a gente olha para os princípios, e além disso, ou seja, então, veja, o tratamento de dados pessoais que pode gerar alto risco aos princípios, a infração ou não aos princípios, e as liberdades e os civis e direitos fundamentais do titular. Então, eu acho que aqui, e eu estou só na primeira pergunta ainda, ou seja, eu acho que aqui é bastante relevante entender o que a NPD colocou, e isso, na verdade, está lá na própria LGPD, que é o fato de que a gente não pode olhar para o RPD como um documento só de análise de risco e que, se garantirmos os direitos dos titulares, os direitos previstos na LGPD, só isso já resolve a situação, não é? Porque, na verdade, aqui, a análise, ou esta análise de risco que deve ser feita, ela, na verdade, vai além no sentido de olhar para onde? Para os direitos, como está aqui, liberdade civis e direitos fundamentais dos titulares. Então, nós não estamos aqui, o controlador não deve se limitar, nós não estamos nos limitando a dizer assim, bom, temos aqui uma infração, por exemplo, a transparência, a falta de transparência, que é, obviamente, um direito que o titular tem pela LGPD, aqui eu estou me limitando inicialmente à LGPD, então, temos o problema da transparência, ou falta de transparência, então, vamos lá criar um aviso de privacidade diferente, mais explicativo, pronto, mitigou o problema. ou a nossa atividade de tratamento aqui, nós ainda não definimos qual o conteúdo do direito de acesso e, portanto, então, vamos aqui criar uma política interna da empresa para garantir este direito de acesso, concretizar o direito de acesso que está lá no artigo 18 da LGPD. Então, resolvemos o problema. Quer dizer, a verdade aqui é que a gente está indo além, então, precisamos olhar para direitos fundamentais do titular e aí direitos fundamentais a gente pode ter aquela visão, digamos assim, um pouco mais restritiva no sentido de olhar apenas para o que está no artigo 5º da Constituição Federal ou a gente pode até mesmo ter uma visão um pouco mais, não vou dizer expansiva, mas olhar para questões referentes aos direitos sociais, por exemplo. Então, este olhar precisa estar presente quando estamos aí analisando o risco. O risco, portanto, e aqui eu falo de uma maneira bastante abstrata, é claro, mas se tivermos um risco, por exemplo, não sei, é o direito à saúde de alguém devido ao tratamento de dados pessoais. Portanto, aqui teremos um risco em que o RPD será necessário. Então, eu levantaria esse como um primeiro ponto que eu acho bastante importante e bastante interessante, ou seja, estamos aqui, como eu disse, indo para além da LGPD, estamos indo além dos direitos presentes na LGPD, estamos aqui olhando para direitos fundamentais. Segundo ponto que eu quero chamar a atenção, que na verdade eu já comentei, mas quero voltar a ele para reenfatizá-lo, é que a NPD aqui foi muito pé no chão. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero colocar é que a NPD olhou para a realidade e indicou aquilo que é o óbvio, que é o quê? O RPD vai ser necessário, tirando aquelas situações em que são obrigatórias ou que a própria NPD pode requisitar, mas no dia a dia, digamos assim, as empresas, e quando eu digo aqui em empresas, eu estou falando sobre agentes de tratamento, como controladores, eu sempre, nas minhas aulas, falo em empresas porque eu trabalho na iniciativa privada, então esse é mais um costume meu, mas vale para qualquer agente de tratamento, na verdade, mas esse RPD vai ser feito quando? Quando houver a possibilidade de alto risco, né? Então, eu repito o que eu disse no início, essa é uma perspectiva que eu venho defendendo já há anos e algumas pessoas sempre diziam, não, não, nós temos de fazer o RPD para todas as atividades de tratamento, né? Só que quem conhece a prática da proteção de dados sabe que um RPD não é um documento que você faz em duas horas, um RPD bem feito, você vai demorar dependendo, claro, do contexto, dependendo da estrutura, da empresa, etc., mas você pode demorar meses, e aqui eu não estou usando apenas a retórica, né? Ou seja, eu já participei de processos de criação de RPDs que demoraram meses, eu, por exemplo, estou agora finalizando a análise de um RPD que ele começou a ser feito em setembro do ano passado, setembro de 2022, nós estamos aqui em abril de 2023 e esse RPD ainda não terminou, porque é uma atividade de tratamento que envolve dados sensíveis, que envolve decisões automatizadas, que envolve uso de inteligência artificial, que envolve a coleta constante de dados e dados, enfim, que podem trazer um alto risco para os titulares. Então, é óbvio, e aqui eu reafirmo, é óbvio que você, empresa, vai fazer o RPD naquilo que gera alto risco. Ou seja, se eu tenho uma atividade de tratamento, eu sempre gosto de dar esse exemplo, se eu tenho uma simples atividade de tratamento, que é criar lá um formulário na página da minha empresa dizendo, inscreva-se aqui para receber e-mails. Eu diria que, e espero que todos possam perceber quase que intuitivamente, a gente sabe que uma atividade de envio de e-mails não gera um risco elevado para o titular. E se não gera um risco elevado, não há razão alguma para eu precisar, eu, empresa, precisar fazer um RPD para isso. Não tem a mínima necessidade, porque um RPD, repito, é um processo demorado. Um RPD é um processo de análise de risco, é um documento para análise de risco. Então, eu gostaria de trazer esse ponto aqui, queria trazer esse ponto, justamente por quê? Porque as empresas têm de perceber o que pode gerar um alto risco. E aí, obviamente, que a atividade de coletar e-mails para uma newsletter, como eu disse, talvez intuitivamente, a gente perceba que o risco é baixo. Mas a gente, quando eu digo a gente, eu estou falando dos profissionais de proteção de dados, a gente não vai ficar agindo de maneira intuitiva, né? E não vamos fazer isso, nada é contra a intuição das pessoas, mas o ponto é que temos o princípio da responsabilização e prestação de contas. E eu não posso dizer, olha, a NPD, eventualmente, no futuro, num questionamento, eu não posso dizer a NPD, olha, aqui eu fiz um RPD porque intuitivamente eu achei que o risco era alto. E aqui eu não fiz porque intuitivamente eu achei que o risco era baixo. Então, o que esse ponto da NPD traz, ou a respeito desse ponto, e isso está na pergunta número nove, né? É necessário que os agentes de tratamento, portanto, façam uma espécie de uma análise preliminar do nível de risco. Ou seja, a ideia que basicamente é o quê? É que todo agente de tratamento, todo controlador, no caso, que é o responsável por realizar o RPD, antes dele, preferencialmente antes dele começar a atividade de tratamento, o que ele vai fazer? Ele precisa ter um sistema para basicamente identificar se o nível de risco é alto, médio ou baixo. Por quê? Porque aqui, pelas próprias orientações da NPD, se o nível de risco for baixo ou médio, um agente de tratamento, o controlador, pode continuar. Não estou dizendo que ele não possa fazer um RPD, mas ele não se vê obrigado a isso. Agora, se o nível de risco for alto, aí ele vai precisar fazer o RPD. E aí, até eu chamo a atenção, repito, a essa pergunta número nove, porque muita gente pergunta, como é que eu vou definir risco? E aí, de novo, a gente olha para o princípio da responsabilização e prestação de contas que está na LGPD. E esse princípio, ele é muito claro. Quer dizer, pelo menos para mim, eu vejo como muito claro, como eu falei, atuando todo santo dia, me perdoem a expressão, como Data Protection Officer, isso para mim é muito claro. Quer dizer, a empresa precisa ser responsável por aquilo que ela faz. Em singelas palavras, o princípio da responsabilização é isso. Ou seja, a empresa precisa fazer alguma coisa para proteger os dados, ela precisa provar que ela faz e ela precisa provar que o que ela está fazendo efetivamente protege os direitos dos titulares. Lembrando que agora não estamos falando dos direitos da LGPD e sim direitos fundamentais, como está aqui no FAC, como está na LGPD. Temos de olhar para as liberdades também. então, o ponto que eu quero chamar aqui é que este processo ele é um processo e eu estou me referindo que é o processo de análise de risco propriamente dito, ele é um processo que compete à empresa decidir. Então, às vezes eu ouvia e ouço até hoje, às vezes em aulas ou em consultorias as pessoas falam mas como eu vou definir o risco? E aí a empresa é que vai ter de definir. E metodologias existem inúmeras, ou seja, muito superficialmente aqui porque o nosso tempo ele não é muito longo mas o que a gente poderia aqui pensar é em termos de as metodologias com base nas normas da ISO, por exemplo. Nós temos as metodologias do NIST, o Instituto Americano, nós temos algumas metodologias criadas pela Agência Europeia de Cibersegurança que é a ENISA, dentre outras. Temos metodologias da ISACA, por exemplo. Então a empresa vai ter de olhar e definir e ela, empresa, ela, controlador, vai ter de dizer bom, para mim o nível de risco alto, médio ou baixo é X, Y, Z. Isso é o princípio da responsabilização. Agora as empresas também não precisam se sentir desesperadas e dizer nossa, eu vou então ter de reinventar a roda. Não. Primeiro, porque existem esses frameworks, esses padrões, em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque nesta pergunta número 9, a própria ANPD já indica uma possível metodologia de análise de risco, que é exatamente a metodologia que está lá na resolução número 2, sobre agentes de tratamento de pequeno porte. quando ela define, e aqui eu repito, lá está no artigo 4º, ela define que um alto risco vai existir quando nós tivermos um critério geral pelo menos e um critério específico. Então, como critério geral, existe lá o tratamento em larga escala e aí, de novo, muita gente diz, mas o que é o tratamento de larga escala? E aí a própria ANPD responde, vai depender do seu contexto. E isso precisa ser definido também pela empresa. ou quando a gente tem aqui, aqui eu cito mais uma vez, um tratamento que possa afetar significativamente interesses e direitos dos titulares. Então, se a gente tiver um desses critérios de um lado. E do outro lado, se tivermos vigilância de zonas, vigilância ou controle de zonas acessíveis ao público, tratamento automatizado, tecnologias emergentes ou inovadoras, ou dados sensíveis, ou dados de crianças, adolescentes e de idosos, a gente já tem potencialmente um tratamento que é de alto risco. Então, aqui para mim, e eu repito, eu acho bastante interessante o fato de que a gente tem um contexto já definido para quê? Para fazer essa análise, qual é o nível de risco? com base nisso, nesses critérios, a empresa ou agente de tratamento já cria a sua própria metodologia, por exemplo, ele já pode criar a sua metodologia, ele já vai lá definir, fazer essa análise prévia e dizer, ótimo, aqui eu estou coletando e-mail, como eu disse no meu exemplo, então, o nível de risco é baixo, mas aqui eu estou usando inteligência artificial para tratar dados sensíveis e eu vou definir perfis de pessoas, então é que eu tenho um alto risco e aí neste alto risco eu vou lá e faço o RIPD para quê? E para finalizar aqui que eu sei que o tempo já está aqui terminando, mas com isso o agente de tratamento consegue, repito, ou pelo menos se espera, que ele vá conseguir proteger efetivamente os direitos dos titulares repetindo que estamos falando de direitos fundamentais, não são só os direitos da LGPD e estamos aí olhando para o conceito ou a ideia de liberdade civis de uma maneira um pouco mais abrangente. Era isso que eu queria trazer, ou seja, a importância do RIPD como uma ferramenta para garantir direitos dos titulares, especialmente nas situações de alto risco e eu termino por aqui agradecendo mais uma vez pela oportunidade e me colocando à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. Doutor Moisés, muito obrigado. Doutor Matheus, não só foi bom e ouvir é fácil, se pudéssemos, continuaríamos ainda essa conversa, mas a gente tem muita gente, realmente, a gente põe o evento para dar uma... Pessoas que não conhecem a SGPD, pessoas que estão começando, o assunto é muito vasto, nós sabemos que ainda temos buracos para tapar, ela nasceu meio assim, meio assim, na base do... Não foi copiar e colar, foi colocar o meio mal, mas a gente está se virando aqui, a NPD também, todo mundo se virando, dando introdução, e essa sua explicação que eu achei sobre a NPD, ela é muito boa, acho que a gente tem que falar assim de maneira mais coloquial, que as pessoas entendam, acho isso fundamental e no Instituto eu sempre falo isso, a gente tem que falar de uma maneira que as pessoas entendam, sabe? Claro. Muito artigo, a gente, a pessoa perde interesse, a não ser que seja profissional, e se sendo profissional, você faz um dirigido àquele público, e não esse que eu digo que a gente está fazendo um pouco de cada coisa aqui, não tem forense, nós temos consumo, então toda hora nós estamos trocando essas informações, então eu lhe agradeço muito a sua participação, eu sei que você é bastante ocupado, mas cedeu esse tempo para nós, espero contar com você mais vezes, já lhe convido publicamente aqui para participar do nosso comitê de proteção de dados, que você já conhece quase metade dele aí, que são seus colegas aqui no Rio, e que se quiser participar será um prazer para nós, a gente sempre está faz discussão em grupo, tudo, isso é muito, é essa que é o grande negócio da gente ter para o comitê de proteção de dados, é justamente isso, é a conversa, a gente ter essa troca de ideias, e levar à frente a nossa LGPD, tão difícil a LGPD que é, né, então muito obrigado, e até a próxima. Eu que agradeço mais uma vez, doutor Moisés, agradeço pelo convite, que também publicamente aceita, e com certeza, precisando, é só entrar em contato, estou sempre à disposição, muito obrigado, e ótimo evento. a gente seja muito bem-vindo ao grupo. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Bem,